Receita de hoje, cuscuz marroquino. A nossa receita só coco de hoje tem um toque das arábeas. Pra começar, eu vou hidratar o cuscuz marroquino. Só que hoje eu vou dar um toque especial nos grãos. Ao invés de água, eu vou usar água de coco, só coco, pra hidratar o cuscuz. Enquanto ele absorve essa umidade, vamos ao resto do preparo. Na panela, eu vou aquecer o azeite pra refogar os ingredientes. Primeiro a cebola, junto com o curry. Assim que essa cebola murchar, eu vou juntar os tomates picados, os pimentões e a geleia de damasco. E temperar com sal e pimenta. Hora de colocar o coco ralado, só coco. Agora é deixar cozinhar até que os vegetais fiquem macios. Quando estiver pronto, vamos juntar o cuscuz na panela e misturar bem. Depois de deixar esfriar, eu vou acrescentar o cheiro verde. Pra finalizar, vou colocar os tomates cereja picadinhos e as folhas de hortelã. Agora é só mais um fiozinho de azeite pra deixar bem saboroso e molhadinho. Se você preferir, também pode decorar com mais uns cubinhos de pimentão. E pronto! Leve, rápido e delicioso. Pra shake nenhum botar defeito. Leve, rápido e delicioso. 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 Tchau, tchau.